E aí minha galera, tamo de volta aí com vocês aqui no canal Tamo chegando aqui no barro branco galera Tamo pertinho ali da barra do corda Aqui é o barro branco A localidade boa aqui Tá pertinho da cidade ali Eles dois ali parece que tomaram a vacina também Vai um com a mão no braço ali Aos poucos O Brasil tá ficando imunizado Devagarzinho aí, vão distribuindo as vacinas E a população tá sendo imunizada Deus quiser, lá pra setembro Outubro já tá todo mundo Mais da metade aí Mais ou menos 80% Tão vacinada E pronto aí Controla mais Controla tudo E aí nós passamos aqui a localidade barro branco E aí nós passamos aqui a localidade barro branco Já tá o climazão de verão O sol já bastante quente Ah, o capim já tá começando a secar É o climazão de verão aqui da região central do Maranhão As chuvas já afastaram também Olha o meu banheiro aqui, ó Vai no meio aqui E vai três aqui na motocicleta aqui Aqui na barra não tem É assim Eles, é difícil eles Tá com problema aí de Mexer a cidade do interior mesmo Mas não pode andar com três Numa moto, não Barra do Corda, 13 quilômetros Grajaú 133 BR226 10 quilômetros Plaquinha ali de Plaquinha ali da estrada aqui Indicando as distâncias E aí nós estamos chegando aqui no No centro do ramo E aí nós estamos chegando aqui no E aí nós estamos chegando aqui no Aqui é o povoado centro do ramos galera Já bem pertinho ali da barra do corda Maranhão O povoado bem bom aqui No centro dos ramos E nós vamos seguindo em frente aqui galera, ó Outro motoqueirinho aqui na minha frente Pois é galera, mais um vídeozinho aí Se inscreva aí Se inscreva aí no canal Você que não é inscrito Deixa o like aí Dá uma olhada aí no canal Que aí tem muita coisa aí pra A galera ver aí, viu Beleza galera Vou desligar um pouquinho aqui Daqui a pouco a gente volta Valeu Valeu Valeu